Fala pessoal, beleza? Pura! Se liga só nessa 32 polegadas que eu vou mostrar pra vocês hoje É uma Capcom, é uma arte personalizada, muito legal, uma arte bem sóbria, né? Toda preto brilho, né? E aqui do lado tem o Blanca, olha que legal E do outro lado o Akuma, olha aí pessoal Legal, né? Essa marquise também iluminada eu gostei bastante, ó Da Capcom ali, o controle também bem simples, tá vendo pessoal? E aqui embaixo, o que eu gostei mais Malvadeza Games ali no cantinho Eu vou falar pra vocês uma coisa, o cliente é que pediu, tá? É galera, não fui eu não, ele falou eu faço questão Eu falei, olha aí rapaz, tô podendo, hein? Vai ser rico o trem Bom, tá aí então uma 32 polegadas lindona Que eu consigo mostrar pra vocês antes de ir embora, né pessoal? Agora é embalar, tá embora Vai ter pinball também, ó Tá aqui do lado sendo montado, né? Tem bastante máquina na próxima semana aí pessoal Pra mostrar pra vocês Bastante coisa mesmo, tá? Tem novidade, vai ter modelo novo Vocês vão curtir, pode deixar que vocês vão gostar Eu prometo Beleza? Então, vamos nós? Muito obrigado pessoal, como sempre, pela paciência, pela audiência Vamos lá!